Meu nome é Rafael, e meu talento é a poesia Spoken World. Ele prometeu que não faria isso de novo. Quietude Uma luz se apaga por dentro Unidade e divisão Tensão De repente lembrei porque não queria estar no show. Todos esses lobos me encarando e esperando pela resposta. A expectativa é o câncer... Você não pode, senhor. Então quem pode? Dois irmãos criados juntos. Então um fica para trás porque não é mais necessário. Violência dentro de mim, por dentro. Estou sangrando. Do que ele está falando? Não posso acreditar no que estou sentindo. Desde o momento que dançou comigo. Enterrado tão fundo. Levantando. Levantando. Me encantando. E não passa. E nunca invejei nada que você tem. Até agora. Por que este artefato está aqui? Monstros vindo. Pessoas fugindo. Peço resposta e sempre nada vindo. Eu digo para nos livrarmos disso. Estão todos infectados? Eu que não vou ficar para descobrir. Vencerá Portus? Isso deve segurá-los por enquanto. Vamos! Obrigado.